Olá pessoal, o Leia Já hoje está com uma visita ilustre, digamos assim que o nosso estúdio está em Braza. Estou aqui com Romero Ferro, nascido em Garanhuns, chegou em Recife aos 12 anos e por aí já está rolando aí pelo Brasil, levando aí a sua música, né Romero? Bem-vindo. Obrigado, queria agradecer por estar por aqui o convite, estar com você que a gente já se encontrou várias vezes aí na vida, né? Enfim, estou de volta a Recife, estou feliz, estava morrendo de saudade e estou feliz de estar aqui também. Romero, conta aí, vamos votar aí umas casas. Como foi assim o teu comecinho na música? A música sempre foi latente na tua vida? Sempre, sempre foi latente. Na verdade eu não lembro de um momento da minha vida que eu não pensasse em trabalhar com música, né? Mas quando eu era pequeno, que eu falava isso para as pessoas, para os meus pais principalmente, eles não levavam muito a sério, achavam que eu estava assim, ah, brincadeira deles, sabe? Mas todo mundo brincava de, sei lá, de boneca, de carrinho, de videogame, e eu brincava de cantar, sabe? O meu lance era sempre fazer show e escrever minhas musiquinhas, enfim. E aí quando eu estava com 17 anos, que eu estava saindo do terceiro ano e ia fazer o vestibular, que eu cheguei lá em casa e disse para os meus pais, ó, vou fazer vestibular para a música. Aí o clima pesou, assim, foi bem difícil. Eu não fiz vestibular para a música. Foi muito complicado, eles não me apoiaram, e aí eu acabei tendo que fazer administração, porque meus pais me ameaçaram tirar todo o meu suporte, assim, né? Não me sustentar, e naquela época eu estava com 17 anos, não tinha noção de maturidade, enfim, de nada. E eu acabei concordando com eles. Também ainda tinha aquela ideia de que, ah, os pais sabem de tudo, de repente eles sabem de tudo para mim. Sempre rola isso, né? E aí fiz faculdade de administração, fiz, cursei cinco períodos, e estava cursando administração, trabalhando num banco, ao mesmo tempo, de manhã e de tarde, e fazia faculdade de noite. E estava vivendo um período terrível, assim, da minha vida, de muita tristeza, sabe? Estava começando a ficar meio depressivo, porque não estava conseguindo encontrar realização mesmo em nada. E aí foi quando eu comecei a cogitar a possibilidade de largar tudo e, de fato, mergulhar na música mesmo, assim. Como foi assim que eles realmente reagiram quando você disse, ó, não dá para mim, eu vou seguir realmente os meus sonhos? Como foi assim para eles? Eu acho que eles perceberam que eu não estava feliz, assim, e a gente começou a discutir muito sobre isso, discutir no sentido de brigar mesmo, isso acabou pesando muito o clima lá em casa, e foi um período que eu também me afastei, que aí foi o período que eu também comecei a ter experiências sexuais, com a minha sexualidade, na verdade, mais intensas, e comecei a me entender como LGBT, e, enfim, foi tudo no mesmo tempo. E aí a gente deu uma afastada mesmo de relação, assim, ficou um pouco frio e estremecido o meu contato com eles, e eu acho que isso contribuiu para que a gente começasse a conversar, né? Isso abriu a porta do diálogo lá em casa, e a gente começou a conversar, e aí nesse tempo, que foram aí quase quatro anos, nesse rolê todo, três anos e meio, mais ou menos, eu cheguei, assim, uns seis meses antes de eu deixar o banco e de eu largar a faculdade, eu avisei para eles, eu disse, ó, daqui a seis meses eu vou encerrar isso tudo, eu vou largar o emprego e vou fechar a faculdade de administração. E aí eles não foram contra, sabe, assim, aí a sensação foi diferente, eles começaram a perceber que eu não estava bem e tal, e começaram a me apoiar, e, enfim, e aí eu saí de tudo e fui fazer o que eu queria. Romero, como foi, assim, ingressar, assim, no cenário da música Pernambucana? Você teve alguma dificuldade? Teve, assim, alguma resistência, assim, de alguns artistas? Não, é fogo de palha, ou você não rolou isso para você? Olha, é difícil, foi difícil, assim, é difícil até hoje, na verdade, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que, se você não ficar o tempo todo lembrando do que você faz e lembrando das pessoas que querem o teu bem, que estão à tua volta, você, às vezes, fica desestimulado, né? Mas eu acho que, como qualquer trabalho que você vai fazer, você sempre enfrenta uma resistência das pessoas que estão à sua volta, é um elemento novo em um meio, ele causa estranheza, e eu sempre procurei fazer meu trabalho muito bem feito, assim, sempre prezei por entregar coisas muito boas para o meu público, para as pessoas que me acompanham, então, isso, assim, acabou gerando, por parte de algumas pessoas, inveja, e algum disse-me-disse e tal, que é comum, né? Assim, enfim, você trabalha com jornalismo e você sabe disso. Mas eu sempre fui uma pessoa que fugi muito de treta e de briga e de discussão, e eu cheguei a saber nomes e pessoas e quem fazia isso, quem falava aquilo, pessoas até que, inclusive, falavam comigo, mas por trás faziam outra coisa, e eu simplesmente pensei assim, não, não vou levar isso adiante, não. Uma hora isso vai se quebrar, ou não vai se quebrar, ou essa pessoa não é para ser minha amiga. Verdade. Não adianta você querer ser amigo de quem não quer ser seu amigo. Total. E eu comecei a pensar nisso, e as coisas mudaram muito, eu fui crescendo, meu trabalho foi crescendo, e aí eu vi a maior parte dessas pessoas que torciam o nariz para mim, passarem a olhar de uma forma diferente para o que eu estava fazendo. Eu sinto que eu precisei conquistar e mostrar, assim, conquistar o meu respeito mesmo, sabe? Isso foi bom para mim, porque me manteve sempre com o pé no chão, sabe? Sempre, a minha bola estava sempre ali, quieta, sabe? Em um momento nenhum eu fiquei deslumbrado, achando que eu era melhor do que ninguém, porque não sou, nunca vou ser, independente de qualquer patamar que eu venha a atingir com o meu trabalho, eu sempre digo isso para mim todo dia, tipo, sabe? Eu sou uma pessoa como você, como todo mundo que está aqui na sala, como todo mundo que está assistindo a gente, Só que cada um faz a sua coisa, tem pessoas que têm mais exposição que a outra, mas isso não quer dizer nada, sabe? Cada um é a mesma coisa. Você usou o meu amor e me fez comer poeira Agora eu vou usar você e acabar a brincadeira Gente, o Romero, ele tem 28 anos e, por incrível que pareça, ele só tem 5 anos de carreira E ele mesmo classifica o estilo musical dele como um brega wave, né? A gente já ouviu muito o Romero falando do brega wave Romero, para você chegar onde realmente já está, assim, quais foram as tuas referências, assim, na música? Eu sou um artista muito assim, que gosto de, em cada trabalho, ter referências e buscar inspirações e tal Então o meu primeiro disco, ele tem uma pegada muito dos anos 80, mais voltada para o pop rock, para o soul, para o blues E aí eu queria fazer uma coisa diferente nesse segundo trabalho E fui pesquisar sobre o que poderia fazer E o brega pernambucano, ele já estava, assim, latente dentro de mim Eu já tinha composições de brega que eu tinha lançado antes E aí eu falei, não, vou mergulhar no universo do brega, sim E aí misturei essa ideia do brega com a New Wave, que é anos 80, que eu sou super fã dos anos 80 Essa ideia foi uma sugestão do Patrick Torquato, que é o diretor artístico desse disco E a gente fez uma fusão muito bonita O disco, ele ficou muito tropical, assim, ele passeia por vários ritmos calientes e latinos E isso é muito bom E não fica só atido ao brega também Mas eu acho que o ponto forte dele é o brega wave, é essa fusão do brega com a New Wave E para esse trabalho especificamente, eu tive referências muito distintas, assim Desde David Bowie, de Madonna, de Marina Lima, a Reginaldo Rossi, a Banda Musa, a Michelle Mello, sabe? Ao Conde, então, essa galera que faz brega aqui, de uma forma muito particular De uma forma muito, assim, que toca muito as pessoas, entendeu? Eu procurei entender como que eu poderia tocar as pessoas com esse meu trabalho agora E fui pensando em pontos em comum, assim E aí, levei isso para a composição, na hora de produzir musicalmente E aí o disco saiu do jeito que saiu Romero já tem dois discos aí no currículo O primeiro, o Arsênico Como foi aí ver o resultado do seu primeiro, assim, trabalho O seu primeiro filho? Como foi a tua reação? Nossa, é engraçado, porque eu fico pensando hoje Se eu fosse fazer o disco hoje Eu faria ele completamente diferente Porque o primeiro disco tem muita coisa que você aprende só fazendo mesmo, sabe? Esse segundo disco, ele foi um processo muito mais fluido Embora eu tenha demorado mais O Arsênico, eu gravei ele em 15 dias E a gente, sei lá, depois que veio a Mix e Master É, tipo, demorou no máximo, assim, uns 8, 9 meses para ele sair mesmo O Ferro, eu passei dois anos no processo Então foi um processo mais longo Mas foi um processo onde eu me diverti Porque eu pesquisei muito, eu estudei muito, sabe? Digamos assim, também de autoconhecimento É, o Arsênico foi meio que uma coisa assim Tipo, eram as minhas primeiras composições É, tipo assim, estava muito aquela ânsia de lançar, sabe? De explodir Esse segundo disco foi uma coisa muito mais pensada Eu já tinha várias composições Então eu pensei, essa serve, essa não serve Vou chamar alguém para escrever comigo Vou regravar uma outra música Então isso é bacana Porque só a experiência te dá isso Para você experimentar, né? E quando eu fiquei assim Às vezes tem umas pessoas que ficam pegando no meu pé Dizendo assim Ai, mas o primeiro disco era de um jeito E o segundo era de outro E não sei o que E eu faço assim Gente, cara, olha a discografia de Madonna Madonna, cada disco é uma coisa, sabe? E eu acho que o grande lance do artista é esse É ele poder mergulhar em universos diferentes Mas ele manter a identidade dele Entendeu? É uma linha assim, tênue de você manter a sua identidade Mas quando você consegue, você carimba em tudo que você vai fazer E eu sinto que eu fiz isso nesse meu segundo disco, sabe? Você escuta os dois, embora eles sejam diferentes Mas eles dialogam entre si E eu fico feliz demais em fazer isso E o meu terceiro disco vai ser diferente desses dois Eu já digo logo, sabe? Vai estar muito relacionado ao que eu estiver vivendo no momento, enfim Nesse teu segundo disco tem uma participação assim muito bacana Que é a de Duda Beat em Corpo em Brasa Como foi aí que rolou essa parceria, esse convite para a Duda? Então, a Duda é uma parceira, é uma amiga, na verdade, já de um tempo A gente se conhece tem uns dois anos E quando eu conheci a Duda, ela ainda Ela tinha acabado de lançar o disco Então, assim, ela era bem nova no mercado As pessoas não conheciam ela direito Foi um amigo meu, nosso em comum, na verdade Que me apresentou ela E ele me apresentou justamente assim Olha, essa menina faz um som que flerta muito com o que está fazendo e tal Eu já tinha lançado Prato Conquistar Na época que tinha sido o primeiro disco desse segundo álbum E aí quando eu ouvi Duda, aí eu fiz, meu Deus Aí o som deu muito match, assim Eu fiz, caramba, a gente realmente dialoga muito E aí eu mandei uma mensagem para ela Bem na cara de pau no Instagram e tal Eu lembro que, tipo, ela é super tranquila Super acessível, super gentil Duda sempre foi muito gentil E ela tinha menos seguidores que eu, inclusive Você vê, hoje ela está com mais de 200 mil E aí eu falei, ó, tipo, ouvi teu trabalho Fiquei muito fã, curti muito Teu sotaque é de onde, assim, tu é de onde Ela fez o som de Recife Aí eu, uau, uau Aí casamos, né E aí eu falei, nossa, por favor A gente precisa fazer alguma coisa juntos e tal Aí ficou isso conversado, assim, meio que por alto E aí a gente se encontrou pessoalmente num evento lá no Rio Onde nós cantamos juntos E aí depois disso, quando a gente saiu A gente já saiu falando sobre o que nós íamos fazer E aí eu preparei Corpo em Brasa Que foi uma música que eu recebi do Barro Que é pernambucano, artista também Que é um super parceiro E ele mandou, assim Não era a música que eu pensava em gravar com o Duda Mas quando ele mandou Aí ela já estava quase toda pronta Aí eu escrevi um pedaço Mostrei pra Duda Duda amou a música Aí ela escreveu mais uma outra parte E aí que virou uma composição dos três Aí eu falei, velho Tem que ser essa música Aí a gente rapidamente preparou Foi muito rápido isso Foi um processo de menos de um mês, assim A gente rapidamente preparou Gravou e a música já estava pronta Aí eu toco essa música pronta Desde setembro do ano passado Né Tava esperando perceber se eu ia botar ela no disco ou não Se eu ia lançar ou não E aí com, enfim Com o crescimento do meu trabalho Junto com o crescimento de Duda O crescimento dessa cena tropical toda Que está rolando no país Eu achei que ia ser muito interessante Muito massa lançar aqui em Recife E aí a gente gravou o clipe em Recife E lançamos e foi aí Sucesso Romero é o seguinte Todo artista tem uma artimanha para compor Não é isso? Como aí se dá o processo de criação, assim, das tuas letras? Muito do cotidiano, do que tu observa? Eu tenho que terminar os meus namoros Não tem brincadeira Eu já pensei alguma vez se eu ia precisar terminar meus relacionamentos para poder compor Porque quando você está triste, no meu caso, os sentimentos afloram, assim Mas eu aprendi a acessar as minhas memórias, assim, né? E aí eu não estou nessa ideia de vou ficar triste para compor Ou vou ficar feliz para compor Tem que estar na deprê Tem que estar... É, mas aí eu entendi que o compositor é um observador E eu me vejo como um observador Então eu ando na rua hoje e observo as coisas Eu observo as pessoas E aí eu acesso as minhas memórias Eu gosto muito de fazer meditação Eu tento fazer todos os dias de manhã Então meditação te ajuda a você ficar não pensando em nada E a você acessar alguma memória sua antiga E às vezes eu acesso E fico agradecendo pelaquela memória minha E aí me vem os sentimentos daquela memória Então às vezes quando eu estou querendo alguma coisa muito específica para compor Eu vou tentar mentalizar também, sabe assim? E às vezes vem muito fluido Vem meio como um... Aí a música sai, sabe? Para tu conquistar eu escrevi tomando banho Foi muito engraçado Foi assim, tipo, cinco minutos A música estava pronta Aí eu peguei o celular Eu já tomo banho com o celular do lado Porque aí quando vem um negócio desse Eu pego o celular Eu já gravo tudo aqui Aí guardo Aí termino o banho Porque senão não terminava nem o banho Eu ia ter que escrever lá Então se no próximo disco de Romero Não tiver nenhuma composição dele É porque ele não tomou banho Brincadeira Romero, como você vê assim O reconhecimento do teu trabalho? A gente vê muito assim Alguns artistas muito realmente Com trabalhos locais E você realmente está expandindo aí Como é sair de Recife Ir para outras capitais Levar o teu trabalho Como é que tu vê isso? Eu estou num processo bem feliz de conquista Eu estou muito feliz com o que está acontecendo todo Principalmente desde o lançamento desse disco para cá Eu lancei esse disco agora no final de agosto Mas eu já vinha lançando os singles dele antes De forma separada E aí isso já veio dando uma aquecida No meu trabalho de uma forma diferente E muita gente de vários lugares do país E até do mundo Começaram a compartilhar Mandar mensagem Eu percebi essa conexão Assim foi muito Muito direta para mim Mas é como se fosse um jogo de war Sabe assim? Que você vai conquistando os territórios E a mesma coisa que eu senti em Pernambuco Que eu senti em Recife De ter que conquistar espaço De lidar com pessoas Que são super parceiras E que querem muito ver você grande E ao mesmo tempo pessoas muito escrotas Que querem puxar teu tapete Você lida com isso Nesse nível nacional Em dimensões diferentes Em dimensões maiores Mas assim Meio que é a mesma coisa Assim sabe? Tipo É como se eu estivesse começando Para essas pessoas Embora eu já tivesse 5 anos de carreira aqui Mas voltado para Pernambuco Esse último ano Foi o ano que de fato Eu investi em sair E levar para fora E agora que eu estou fazendo A turnê desse disco Que eu estou passando por várias capitais É que eu estou realmente entendendo E estou vendo isso E assim E é muito massa Mas ao mesmo tempo Rola esse lance De estar naquela energia Sempre de levantar e ir E levantar e ir Sabe? Não é muito de você ficar esperando As coisas chegarem para você Na sua cama e tal É muito de você levantar E fazer o seu corre E ir atrás E as coisas elas vão chegando Nesse fluxo Entendeu? Então se você já está acordado Já está lá Sabe? Ativo O que vier Vai somar com isso Vai ser muito melhor Do que você estar esperando Que tudo venha E aí é isso É um trampo É muita relação É muito suor As pessoas olham Esse momento todo Do glamour Que elas veem Nas mídias sociais Acho que é bem fácil O sim Que é bacana Sabe? Que é legal Que massageia o ego Mas existe muito trabalho Por trás Que é um trabalho Que as pessoas Não tem noção De como que é E enfim Já pensei em desistir Várias vezes Sabe? Cada vez que eu mergulho Mais nesse meio Eu me pergunto Se eu quero estar nele Porque é um meio Onde você precisa Ser muito focado Onde você precisa Ter um estômago Muito grande Onde você precisa saber Ser frio Quando precisa ser frio Ser intenso Quando precisa ser intenso Sabe? Você precisa Enfim Estar muito ligado nisso E eu me pergunto muito Se eu quero ir mais A fundo nele Mas eu estou indo Né? E vamos ver Como é que vai ser aí Gente O Romero Ele já foi finalista Do prêmio da música brasileira Eu considero Para mim Esse prêmio Essa premiação Como o Oscar Da música brasileira Como foi Romero O coração Quando você recebeu a notícia Ó Tu está indicado Ai Foi uma sensação doida Assim Porque eu não estava esperando De jeito nenhum A gente mandou O disco Mandou o material Como você manda Normalmente E E pronto E aí Um mês antes Da premiação Deles anunciarem Na verdade Eu recebi uma ligação Do prêmio E eles dizendo assim Olha A gente queria que você Mandasse mais informações Sobre o seu disco Porque ele está Nos processos finais De análise E ele está indo bem E aí eu já fiquei Meio assim Meio ligado Opa Pode rolar Mas podia Como também não podia Eu conheço pessoas Que receberam essa ligação E que a indicação não veio E aí depois Eles ligaram Assim Acho que um mês Depois dessa ligação Eles ligaram Falando sobre O prêmio E Para mim Foi incrível É um É um atestado Assim De Sabe De Meio que de qualidade Do que você está fazendo Não que eu ache Que você precisa ter prêmios Para você ter um trabalho De qualidade De jeito nenhum Mas isso te respalda Sabe As pessoas olham Ah Teve um prêmio indicado Isso acaba abrindo portas Para você Por isso Sabe Aconteceu agora Com o Corpo em Brasa A mesma coisa Assim Parecido Que a gente entrou Na seleção De um festival Em Los Angeles Tipo Sabe Eu não Não estava nem focando Em nada No exterior Nem estou Na verdade Nesse momento agora Tem muito para fazer No Brasil E Quando vê Tipo A gente recebeu um e-mail Ah O clipe foi selecionado Para Mostra final Do festival Em Los Angeles Na parte de Videoclipes latinos E Quando eu fui olhar Os concorrentes Tipo Várias pessoas incríveis Assim E O clipe lá Ele é um clipe lindo Fico muito feliz Em ter lançado ele E Essas coisas São muito boas Essas surpresas São lindas Para mim Romero Eu falei lá no comecinho Em relação a referência Você falou que escutava Madonna David Bowie Como é hoje Ser referência Para outras pessoas Que estão iniciando E estão Assim Se espelhando Na tua carreira Olha É um misto de Eu me sinto sempre Muito lisonjeado Quando eu recebo Ou alguém me escreve Ou me para E fala comigo E diz alguma coisa Desse tipo Eu tenho recebido Muito isso Eu fico muito feliz Mesmo É tão bom Isso é muito gratificante E também Eu fico meio Numa nóia De Sabe De você estar Atendendo as expectativas Ali De Ah meu Deus Será que eu estou Sabe Que eu estou fazendo aquilo Do jeito que Eu tinha que fazer Mas Mas A arte Você trabalha com verdade Então eu sempre Atendi A minha verdade Penso no mercado Penso na música De uma forma Muito Assim Muito intensa Mas também Faço estratégia Dos meus lançamentos É muito importante Então Eu estou sempre Trabalhando com a verdade E eu acho que isso Passa para as pessoas É a verdade Que rola Essa identificação Entendeu Eu recebo muita mensagem De pessoas daqui Que estão começando A carreira Que já estão Na carreira Dia desses Eu recebi uma mensagem Muito linda Do Marrom Brasileiro Falando E nosso Marrom Foi um cara Que Sabe Que eu ouvi muito Quando eu era criança Todo mundo sabe As músicas do Marrom E ele veio falar Para mim Pô Você é um É um grande compositor Eu fiquei Cara Tipo Eu que te acho Um grande compositor Sabe Tu está dizendo isso Para mim Engraçado Ontem Eu estava conversando Com o Luiz Caldas Que concorreu Ao prêmio da música Comigo E foi também Um papo Meio esse Assim Ele disse assim Pô Tipo Que honra Estar aqui Trocando com você Eu fiz Cara A honra é a minha Não é a sua Entendeu Então Isso é muito bom Assim É muito bom Tipo Você ver pessoas Que você admirava E essas pessoas Chegando do teu lado E te dizendo Putz Eu escutei teu disco Eu curto muito O teu trabalho Eu estou curtindo muito O que tu está fazendo Sabe É uma troca É uma troca É o lance De você nunca pensar Nem achar Que você é melhor Do que ninguém Porque Sabe É o trabalho De cada um ali Romero Obrigado Foi um prazer O nosso bate-papo Obrigado Você tem muito Que acrescentar ainda Na cultura de Pernambuco Ainda tem muito Que acrescentar ainda Para o Brasil Continuir aí nessa garra Sempre aí nos alegrando Olha, eu que agradeço A você sempre Sempre o convite Tá Agradecer a todo mundo Aqui que está Assistindo a gente O pessoal que está Aqui também Que fez essa Entrevista conosco E o pessoal de casa Fiquem ligados Aqui no Leia Já Fiquem ligados Em Romero Ferro Esse mês tem lançamento Esse mês sai Clipe novo E é isso Beijos É isso aí Sigam o Romero Nas redes sociais E também Sigam o Leia Já Compartilhe esse vídeo Coloca aí nos comentários O que você achou Dessa entrevista Dá o seu like O seu joinha E é isso A gente vai ficando Por aqui Muito obrigado Mais uma vez Romero E até a próxima E até a próxima